Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante que tangencia as matérias de direito condicional e de direito processual penal relacionado aos fatos recentemente ocorridos. Vamos analisar especificamente a ideia da irresponsabilidade relativa do presidente da república, não especificamente o atual presidente, mas da figura presidente da república, também conhecida essa ideia como imunidade temporária à persecução penal. Não entendi nada, Pedro. Vamos por partes que você vai entender. Antes de mais nada, deixa o seu joinha aí nesse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Pessoal, no dia de ontem, segunda-feira, dia 27 de abril, o ministro Celso de Mello, ele deliberou positivamente para a continuidade do pedido de investigação em face do presidente da república, apresentado na própria sexta-feira 24, pelo procurador-geral da república. Trata-se da petição 8802, oriunda lá do Distrito Federal. Vocês estão a par, claro, que o ex-ministro, agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao entregar o cargo que então ocupava, ele noticiou uma série de fatos que precisam, na ótica dos órgãos da persecução penal, serem investigados. Na sua peça, no seu pedido de abertura formal de investigação, o procurador-geral da república aventou uma série de possíveis crimes, entre eles, falsidade ideológica, coação no curso do processo, pré-varicação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa, crimes contra a honra, enfim, vários crimes possíveis de serem cometidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não tem como vacinar se houve, se não houve qualquer crime. Isso é justamente função da investigação e, eventualmente, em momento posterior de um processo criminal a ser instaurado, beleza? Então, o que a gente tem? Tem a possibilidade do presidente da república ter cometido alguns crimes no exercício de suas funções, a partir dos indícios trazidos pelo ex-ministro da Justiça. Qual é a função aí? A gente tem duas ideias, tá, pessoal? E o ministro Celso de Mello abordou isso muito bem na sua decisão de quase 20 páginas autorizando essas investigações. Em primeiro, a gente tem uma ideia, uma concepção mais vinculada, mais atrelada a regimes monárquicos, em que o imperador ou o rei tudo pode. Ali, vige a ideia da irresponsabilidade penal e pessoal do rei ou do imperador. Mas, pessoal, nós não vivemos num império. A gente não vive num regime monárquico, mas sim num regime republicano. E falar em regime republicano, natural e essencialmente, a gente precisa vincular a ideia de responsabilidade e, portanto, de responsabilização. Então, essa ideia de irresponsabilidade absoluta e total, pessoal, do governante, do rei e do imperador, ela não é compatível com o princípio republicano hora vigente no nosso Estado democrático de direito. Isso não quer dizer que vai virar a casa da mãe Joana. É dizer que, sim, os governantes podem e devem, sim, ser ou poder ser responsabilizados no campo penal e também no campo político. Só que isso a partir de um sistema combinado e com prerrogativas que viabilizem uma proteção ao cargo e, claro, ao exercício das funções. Nesse contexto, a gente tem duas prerrogativas muito importantes a serem observadas em favor daqueles que exercem o cargo de presidente da República. Ambas as ideias estão estampadas no artigo 86 da Constituição Federal, respectivamente, no parágrafo 3º e no parágrafo 4º. Estou a falar da imunidade formal em relação à prisão em favor do presidente da República e, a segunda, a imunidade penal relativa ou cláusula de irresponsabilidade relativa, que eu vou tratar daqui a pouquinho. A primeira está lá estampada, conforme eu disse, no parágrafo 3º do artigo 86 e diz, basicamente, o seguinte. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não está sujeito à prisão. Rapidamente, o que é que esse dispositivo quer dizer? É que o presidente da República não se submete a qualquer espécie de prisão cautelar. Não é possível prender cautelarmente o presidente da República no exercício de suas funções. Bacana? Fique esperto porque, há algum tempo, era frequente as constituições estaduais com base no princípio da simetria constitucional ou do paralelismo estamparem similar previsão em favor dos governantes. O STJ, durante um certo tempo, até admitiu esse tratamento. Só que a jurisprudência mais recente, inclusive da Corte Especial do STJ, corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, disse, pera lá, nada disso. Essa extensão dessa prerrogativa, ela é indevida. É dizer, portanto, que a imunidade formal em relação à prisão, e especificamente à prisão cautelar, ela é exclusividade do chefe do Poder Executivo Federal, do presidente da República. Beleza? Agora, vamos ao que interessa, é o que é mais polêmico e aí que tem mais suscitado dúvidas de ontem. Vale destacar que a decisão de ontem foi às 9h45. O ministro Celso de Mello é conhecido por trabalhar aí à noite, ser notívaco, e aí ele divulgou essa decisão às 9h45 da noite, e a gente já está aqui de manhã gravando. Beleza? Vamos falar agora, conforme eu tinha dito, da imunidade penal relativa, ou da cláusula de responsabilidade relativa. Está lá no parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição e diz o seguinte, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Pessoal, por que se diz, se dá o nome de cláusula de responsabilidade relativa? Porque, diferentemente daquela ideia da monarquia, dos regimes absolutórios, aqui não se confere imunidade penal absoluta. Na verdade, aqui há uma restrição. O presidente, ele pode ser responsabilizado criminalmente no exercício do seu mandato? Sim, desde que estejamos lidando com fatos criminais relacionados à sua função. Ou seja, o presidente da República, ele não pode ser responsabilizado criminalmente durante o seu mandato por atos praticados anteriormente a esse exercício ou mesmo atos praticados durante o exercício das funções presidenciais, mas sem qualquer vinculação com elas. Beleza? Por isso que há uma irresponsabilidade relativa. Além do que, também não inclui aqui essa proteção e pode o presidente da República responder no campo cível, no campo administrativo ou mesmo no campo tributário. Essa limitação, estampada no parágrafo 4º do artigo 86, ela se limita ao campo criminal. Particularmente, apesar de ser importante que vocês saibam da expressão cláusula de responsabilidade relativa, me parece mais interessante, correta e adequada a expressão que frequentemente era utilizada pelo ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence. Para dar tratamento e qualificar esse parágrafo 4º do artigo 86, o ex-ministro tratava essa cláusula como uma imunidade temporária à persecução penal. E por que imunidade temporária à persecução penal? Porque ela não é uma imunidade absoluta. Pedro, e se o presidente, no curso do seu mandato, praticar um ato estranho, criminal, um crime estranho ao exercício de suas funções? Ele não vai responder criminalmente durante o exercício do mandato. Só que quando finalizar, natural e automaticamente, o andamento da persecução, ela vai se dar continuidade. Então, não há um perdão ou uma carta branca para o presidente sair cometendo crimes. Então, preste atenção, revisando aqui, de acordo com essa cláusula de irresponsabilidade relativa ou imunidade temporária à persecução penal, do parágrafo 4º do artigo 86, nós temos o quê? Crimes praticados antes do exercício das funções presidenciais ou no exercício delas, sem vinculação, sem ligação, sem conexão com o exercício das suas funções, elas não podem ser... O presidente não vai responder a uma persecução penal, não vai responder processual penalmente em relação a elas enquanto viger o seu mandato. Pô, posteriormente, aí as ações são retomadas. O curso da persecução, ela deve ser retomada. Beleza? Mas e os atos criminosos ou potencialmente criminosos, como é o que gerou essa... o que são, o que gerou a abertura dessas investigações formais admitidas na noite de ontem, pedida pelo Procurador-Geral da República, estiverem ligadas ao exercício das funções? Aí sim, é possível a responsabilização penal do chefe do Executivo Federal. Só que, para isso, há uma série de situações outras que a gente precisa observar. Um outro comentário muito importante se relaciona ainda ao artigo 86, mas desta feita ao CAPT, também previsto, de certa maneira, no artigo 51, inciso 1º, todos da Constituição Federal. Por quê? Porque a gente sabe que, para processar criminalmente, além de todas essas observâncias do parágrafo 4º do artigo 86, é preciso uma condição de procedibilidade muito específica, que é a autorização da Câmara dos Deputados. E não é uma autorização fácil de ser obtida, porque é um quórum altíssimo, mais uma vez, visando a proteger a figura do chefe do Executivo Federal da Presidência da República. É por isso que a admitida acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados é que ele vai ser submetido a julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, perceba, o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, ela propõe uma eventual denúncia em desfavor do Presidente, que precisa ser, antes da apreciação jurídica por parte do Supremo Tribunal Federal, admitida, aceita pela Câmara dos Deputados, por dois terços da Câmara dos Deputados. Se esse quórum não for aceito, esse quórum não for obtido, não há que se falar em apreciação jurídica. Ah, Pedro, isso acontece pelo menos duas ou três vezes na vigência do mandato do Presidente anterior, Michel Temer, a Câmara barrou, através desse mecanismo, o prosseguimento de ações penais propostas em desfavor do então Presidente. Então, esse é um mecanismo importante de controle que funciona como um filtro para a apreciação jurídica desses crimes supostamente cometidos pelo Presidente da República no curso do exercício do seu mandato e vinculado a ele. bacana, e aí você pode estar com uma grande questão, como grande parte dos meus alunos me trouxeram essa dúvida. Pedro, se é uma condição de procedibilidade, não seria uma condição de procedibilidade para a persecução, incluindo aí também as investigações, e aqui é o pulo do gato. É uma condição de procedibilidade, sim, mas pelo texto constitucional apenas para fins de oferecimento formal da acusação, para fins de apreciação por parte do Poder Judiciário. Não há de ser observada inesoravelmente essa condição de procedibilidade para a abertura das investigações. Para essas, basta que, diante de indícios potenciais de prática delitiva, com a participação suposta do Presidente da República durante o exercício do seu mandato e vinculado a ele como ligações a esse mandato, como me parece, me parece não, como é o caso das declarações trazidas pelo ex-ministro da Justiça, a gente tem o que? O Procurador-Geral da República ele deve pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal para a realização dessas investigações, seja diretamente pela PGR, pelo Ministério Público, ou através da Polícia Federal, como é justamente o caso ora analisado na petição 8802. E, feito esse pedido, o ministro relator, o ministro do Supremo Tribunal Federal analisará a autorização ou não do prosseguimento das investigações. Então, para a investigação criminal, não há necessidade da autorização de dois textos da Câmara dos Deputados. Mas vamos imaginar que nos próximos 60 dias seja possível indicar, colher indícios de autoria e materialidade suficientes para comprovar uma justa causa. Pode a PGR propor uma ação penal em desfavor do presidente? Pode. E aí, uma vez proposto, o Supremo vai admitir e prosseguir na instrução? Não. Aí, sim, passa a ser necessário observar o caput do artigo 86 da Constituição Federal, justamente para atender ao requisito, à condição de procedibilidade de dois textos. não obtido esse quórum, essa autorização, o que acontece? O processo não caminha, ainda que, posteriormente, com o fim da vigência do mandato do presidente, volte a correr normalmente. Mas, para correr esse processo no curso do mandato, aí, imprescindivelmente, a gente precisa o quê? Dessa autorização de dois textos da Câmara dos Deputados. Beleza? Espero que tenha esclarecido de alguma forma que vocês tenham gostado. Aproveita, dá o joinha aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, que sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!